Tudo bom, pessoal? Hoje eu saí do escritório, passei em casa, tinha que vir aqui para o estúdio para arrumar algumas coisas aqui. Eu estou com alguns projetos novos, algumas ideias novas, e eu recebi uma proposta para dar aula em uma universidade diferente. Pode ser que dê certo, eu deixo para falar isso aqui para vocês depois, eu acho que vai ser um curso super legal. Eu já vinha com essa ideia de montar um mestrado há bastante tempo, a gente ia montar na PUC, mas talvez a gente acabe direcionando para um outro lugar onde eu tenha um pouco mais de liberdade ali, eu acho que pode ser uma coisa legal, principalmente por ser um mestrado sanduíche, onde a gente vai conseguir fazer essa segunda fase dele aqui em Houston. Então eu acho que vai ser uma coisa super legal, eu trago essa notícia aqui para vocês depois. Então como eu já estou aqui, eu resolvi gravar para vocês de uma forma bem informal, de camiseta e calçadinhos aqui, mas eu quero falar sobre um assunto aqui que eu acho que é super importante. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link de uma reportagem que eu vi anteontem, encaminhando essa reportagem para mim, e eu fiquei bem... eu vou dizer para vocês que assim, emocionalmente, às vezes algumas coisas, elas batem na gente e a gente fica incomodado, sabe? Eu acho que a palavra é essa, incomodado. A gente fica de uma forma que é difícil a gente processar como aquele tipo de coisa pode acontecer. Como que um ser humano, se é que a gente consegue chamar de ser humano, pode ter esse tipo de falta de consciência? Eu acho que é essa a palavra. Mas vamos lá, o que eu vi? Vocês vão ver nessa reportagem, foi feita sobre uma nova prática que está acontecendo agora, que se chama chemsex. Ou seja, as pessoas combinam e vão fazer práticas de atos sexuais ou orgias mediante o uso de substâncias químicas. Ou seja, a real é, as pessoas se drogam, ficam tudo loucão e vai sair para transar. Uau! Eu nasci em 1975, eu perdi um primo por causa do HIV, ele morreu, né? E foi bem na época em que havia aquele auge do HIV no Brasil, no mundo inteiro, né? E não tinha... era praticamente uma sentença de morte aquilo. E eu vi o que ele sofreu, eu vi o que a minha família sofreu por causa disso e, enfim. Óbvio que hoje a gente tem aí uma série de outras formas de precaução, medicação, e a gente tem muito mais conhecimento, mas não quer dizer que não existe isso. E se vocês olharem os índices dessa reportagem, nós estamos falando aí de um aumento de 40 e poucos por cento na população entre 15 e 26 anos. Sim, você ouviu certo. 15 e 26 anos pegando HIV. Um aumento de 40 por cento. Nós estamos falando aí em quase metade do que vinha acontecendo antes, ou seja, o número é o dobro a cada dois meses. Essa é a matemática, tá? É o dobro do primeiro mês a cada dois meses. Então, se você tinha 100 aqui, está crescendo, você vai ter 180 em dois meses. É um número bem alto, tá? É um número bem alto. E, principalmente, quando você fala que ele está numa evolução, eu lembro que naquela época a AIDS subiu, assim, absurdamente, porque tinha um grupo, que era o grupo de risco, que, na minha opinião, continua sendo o mesmo grupo, e pela reportagem vocês vão ver, continua sendo o mesmo grupo de risco. Mas não quer dizer que isso não possa passar para casais, principalmente para aqueles casais que gostam de participar desses esquemas sexes da vida ou essas coisas malucas aí que as pessoas gostam de fazer. Eu, particularmente, acho que eu não sou evoluído o suficiente para absorver isso como algo, uma ideia saudável ou uma prática legal, né? Ah, vamos ficar louco para transar? Caramba! Mas se você busca um determinado prazer numa transa, num sexo, alguma coisa, pra que ficar louco, né? Ah, porque aí a viagem é muito maior, a coisa é muito melhor. E as pessoas perderam a noção de limite, de respeito, de responsabilidade, de sociedade, né? Então eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, de verdade, não tem o menor respeito pela sociedade. Porque elas não estão nem aí com a vida delas. E é um direito delas. Elas podem fazer o que elas quiserem com a vida delas. Ah, mas eu vou tomar um remédio antes e um depois, porque eu não gosto de preservativo, então eu vou pegar a doença, mas depois dane-se, porque aí eu tenho um remédio preservativo. Caramba! É a mesma história daquele cara que vai brincar de boletar russa com um capacete, achando que o capacete é a prova de bala, né? Uma hora vai passar, né? Uma hora vai pegar outra doença, e essa doença vai passar pra outra pessoa, e essa pessoa vai passar pra outra pessoa. E o que eu acho mais absurdo ainda é o SUS pagar esse tipo de coisa. Porque quem tá pagando somos nós, que não fazemos esse tipo de coisa. E não nos foi perguntado se a gente queria bancar essas orgias dessas pessoas, né? Então, me incomoda bastante esse estilo de coisa, principalmente da forma com que a política tá entrando. E aí, a gente começa a ver toda essa sociedade conservadora, como eu, começa a olhar essas coisas acontecendo, e você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse mundo? E a gente começa a perceber que quanto mais essas pessoas que gostam do liberalismo, aí de, ah, vamos fazer essas orgias, ah, vamos fumar maconha, ah, vamos fazer não sei o quê, eles acabam ganhando espaço dentro de um mundo em que, infelizmente, a gente acaba virando refém. Mas, graças a Deus, aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, principalmente os estados republicanos, ainda existe uma força contrária que luta contra essas imposições que são colocadas pra gente, e que eu tenho certeza que em algum momento as pessoas vão acordar e enxergar que não, não dá pra engolir mais esse tipo de situação. O cara quer fazer orgia, ele quer fazer o que ele quiser, o problema é dele, mas ele que pague o remédio dele. Porque eu tenho que pagar pelo prazer, se é que dá pra chamar assim, alheio, o que eu tenho a ver com isso? O que o SUS tem que pagar a promiscuidade alheia? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, não, mas aí é mais barato do que cuidar dele. Ué, mas se ele se enfiou nisso, o problema é dele. Não tem que pagar também. Ah, mas aí ele vai morrer. Não, ele vai se suicidar, porque ele sabia que isso ia acontecer. Então ele escolheu isso daí. Ele que se entenda com Deus. Esse é o ponto que me incomoda muito na conscientização da sociedade. é a gente terceirizar a responsabilidade e fazer com que o outro pague pela escolha que não foi ele que tomou. Pensem nisso, deixem aqui embaixo o seu comentário, por favor. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.